O Ministério da Saúde de Bangladesh relatou que mais de mil pessoas morreram de dengue em 2023, entre 200 mil casos confirmados. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas para ajudar as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas. O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh, Benazir Ahmed, afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados, desde 2000. Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. De acordo com a OMS, uma combinação de fatores como a mudança climática e o fenômeno El Nino contribuiu para o aparecimento de graves epidemias da doença em regiões do mundo como Bangladesh, América do Sul e países da África Subsaariana. Obrigado. 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 Obrigado.